Fecha, fecha, fecha 400 e... Com esse canhão aí Com esse canhão aí Tiro de canhão, né? Foram 438 milhas Navegadas de laguna Até a entrada do molho de Barra do Ribeiro Que vocês estão vendo lá na frente A aproximação do molho Da cidade, bela cidade De Barra do Ribeiro Rio Grande do Sul Aqui é o local onde o Seival O Seival é guardado É aqui que ele descansa Para as próximas aventuras Foram 6 dias a bordo 438 milhas 6 dias a bordo 3 e 29 Horário de chegada Na beira do molho Na ponta do molho Aí... Ponta do Seulgado, né? Nossa, aqui na guarda Areias brancas Aqui no fundo do Araçá Isso aqui é Barra do Ribeiro E assim... Se encerra mais uma grande aventura É, mais da vida É, mais da lázinha Olha lá, tudo lá tá A igreja, olha lá A questão da caixa de água, lázinha É, mas daזה Aqui no fundo do Vamos lá OFT Obrigado.